Olá, Fabrício Venancio aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse vídeo. E o que eu vou conversar com você nesse vídeo é por que ganhar dinheiro é difícil para você. Se você já acompanha aqui o canal, você sabe que eu falo muito sobre crenças e paradigmas sobre dinheiro. E uma que a grande maioria das pessoas tem é que é difícil ganhar dinheiro. Isso não passa de uma crença, porque existem pessoas que ganham 100 mil reais em um dia. Então, se tem alguém que faz algo o contrário daquilo que a gente pensa, isso mostra que é uma crença ou um paradigma. Não é uma verdade. Mas por que é difícil para você? Ou por que é difícil para a maioria das pessoas? Exatamente isso que eu vou falar com você aqui nesse vídeo. E a resposta simples a essa pergunta seria por que você acha que é difícil? Se você acha que é difícil, vai ser difícil. Eu sempre falo que crenças ou paradigmas são profecias autorealizáveis. Tudo que você acredita realmente acontece. Mas isso seria um nível muito superficial. E eu quero aqui exatamente mostrar para você por que nós temos, a maioria das pessoas tem essa crença de que é difícil. A gente tem porque desde criança a gente aprendeu isso e tal. Beleza, mas de onde que vem isso? A ideia aqui é realmente mostrar a fonte disso tudo. E para você entender isso, eu quero te contar um caso que aconteceu comigo. Aqui você vai entender exatamente por que isso acontece. Eu já comentei aqui algumas vezes, vez por outra eu trabalho em uma cafeteria. Aqui na minha cidade tem uma cafeteria muito boa, vez por outra eu trabalho lá. E eu já frequento lá há alguns anos, o dono de lá da cafeteria é um senhor bem simpático. Vez por outra a gente conversa um pouco lá. Só que mesmo já frequentando lá há muito tempo, ele nunca tinha me perguntado, por exemplo, o que eu trabalhava. E algum tempo atrás ele fez isso. Ele chegou para mim, a gente conversando lá. E ele falou, Fabrício, eu não quero entrar muito na sua vida não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Com o que você trabalha? Que eu vejo que você está aqui, mas você está sempre com o computador ou com o tablet, está fazendo alguma coisa. E eu expliquei para ele o que eu fazia e tal. Que era um trabalho 100% feito pela internet. Que eu atendia algumas pessoas pela internet. Tinha questão de alguns treinamentos online também. E ele ficou meio espantado com isso. Para algumas pessoas isso já é comum. Mas no caso dele, não. Ele não sabia que existia essa possibilidade. E quando eu falei isso, a gente conversando, ele falou, mas então você pode morar em qualquer lugar do mundo? Porque basta ter internet? Eu falei, é, basicamente isso. E aí, ele falou, minha palavra, que aí você vai entender exatamente o que eu quero conversar com você nesse vídeo. Ele falou, poxa, mas então você ganha dinheiro de uma forma muito fácil, é? E aí, quando ele falou isso, eu parei e falei, olha, é, eu não posso reclamar, não. Eu não posso dizer que, se comparar a outras pessoas, realmente é fácil. O que eu quero te explicar com esse caso? O que eu quero que você entenda, né? Essa reação que eu tive, que eu tenho hoje, não é a mesma reação que eu tinha antigamente, né? Se alguém viesse para mim e falasse, Fabrício, você ganha dinheiro de forma fácil? Eu ia encher ele de argumentos, falar, não, mas é porque você não... Mesmo nessa questão de trabalhar pela internet, eu poderia falar, olha, mas você não percebe isso e isso e aquilo, mas é desafiador por isso e aquilo. O que que acontece? Nós temos, né, praticamente todo mundo, no nosso inconsciente que o que é fácil não tem valor. O que é fácil não tem valor. Então, quando alguém vem e fala, olha, mas isso para você é fácil? Você pode perceber se isso não acontece com você? Eu tenho quase certeza que acontece. Você vai encher a pessoa de argumentos de mostrar por que que não é fácil. você vai falar com ela. Isso é muito comum também. Eu tenho alguns amigos que têm filho, né? E às vezes a gente fala algumas coisas, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E fala, ah, mas para você é fácil porque você não tem filho, né? E aí, antes eu falava, é, mas eu não tenho filho, mas eu tenho isso, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. E hoje simplesmente fala, é, realmente, é para mim é mais fácil porque eu não tenho filho. Simplesmente assim. Porque, para mim está tudo bem. Se uma coisa vem para mim de uma forma simples, se aquilo acontece para mim de uma forma natural, eu não me sinto desvalorizado por isso. Para mim está tudo bem, tá? E se você, é difícil para você, se você sente que ganhar dinheiro é difícil, eu tenho quase 100% de certeza que você tem também essa crença, né? De que aquilo que é fácil não tem valor, se uma coisa não for com muito esforço não vale a pena. Essa, é claro que assim, é uma coisa complexa, né? Se a gente for entrar muito nesse assunto, não quer dizer que tudo vai vir assim, sem você precisar fazer nada, é óbvio que não é isso, tá? É claro que não é isso. Mas também não precisa ser nada com um esforço extremo, com ansiedade, como a maioria das pessoas tem, tá? Então, em resumo, o que eu quero te passar nesse vídeo é dê valor àquilo que é fácil. Não, vamos dizer assim, não despreze o que é fácil. Não ache que o que é fácil não tem valor. Se você achar isso, é óbvio que tudo para você vai ser difícil. Por quê? A gente não quer ser uma pessoa conhecida como uma pessoa sem valor, beleza? O objetivo aqui desses vídeos é mostrar realmente coisas que você não percebe, coisas que você não está presente. Isso é uma coisa que a grande maioria das pessoas não estão presentes que isso acontece e eu espero que se você identificou isso, realmente você consiga se livrar desse e de vários outros paradigmas que porventura você tenha sobre questões relacionadas a dinheiro. Se você não faz parte ainda, quero te convidar para receber alguns conteúdos exclusivos que eu posto no WhatsApp, vai aparecer esse número e você vai receber alguns conteúdos, alguns vídeos mais curtos, alguns conteúdos em texto, alguns conteúdos, alguns vídeos mais curtos, alguns conteúdos em texto também. É uma forma de me aproximar um pouco mais da galera. Se você quiser fazer parte, basta você enviar o eu quero para esse número de WhatsApp, beleza? Se você gostou, se esse vídeo for relevante para você, deixe um comentário aqui embaixo e dá aqui um curtir também, beleza? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.